E olha só, ainda falando em comércio, a Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto, a CIRP, vai recorrer da decisão da Justiça que negou o pedido da entidade para a reabertura de academias de ginástica na cidade. A Joyce Cremonese teve acesso a essa decisão da Justiça, tem uns detalhes para a gente. Qual foi o argumento utilizado pela Justiça, Joyce, para realmente negar a reabertura das academias? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando o SBT Interior. Olha, o juiz Adilson Araque Ribeiro, ele se baseou na medida provisória 926, que determina os critérios de enfrentamento ao novo coronavírus no país. Ele disse que nessa medida provisória, não está claro, o Ministério da Saúde não determinou os critérios para a reabertura das academias. Sendo assim, então ficaria a cargo dos estados e municípios definirem como seria a reabertura desses estabelecimentos específicos. Aqui no estado de São Paulo, especificamente, a gente está passando por esse plano, né? Plano São Paulo de reabertura do comércio, retomada da economia. E a gente sabe que as academias estão na fase 4. Rio Preto, por exemplo, está na fase 2, que é a fase laranja. Então ainda vai levar um tempo até a gente chegar na fase em que as academias podem ser reabertas aqui na cidade. Mas o que chama a atenção, Casa Grande, é que esse mesmo juiz, há duas semanas atrás, também numa ação movida pela ACIRP, permitiu a reabertura de 166 salões de beleza na cidade, usando o mesmo argumento, né? O decreto baixado pelo presidente Jair Bolsonaro, que estabelece que salões de beleza e academias são essenciais. Acontece que na decisão do juiz, né? Nessa agora, que ele negou a abertura das academias, ele cita que aqui na cidade, o prefeito Edinho Araújo, antes mesmo dessa ação movida pela ACIRP, já tinha permitido a abertura dos salões de beleza e já tinha estabelecido critérios para isso. Então, desde o começo da pandemia, né? E do fechamento, da quarentena, as academias foram fechadas aqui na cidade e não houve nenhum tipo de negociação, elas não abriram mais. Então, não há nenhum tipo de critérios para que elas também possam ser reabertas, estabelecidos pelo município. Então, baseado nisso, o juiz, então, negou esse pedido da ACIRP para a abertura das academias associadas, a Associação Comercial Empresarial, que já disse que vai recorrer, viu? Em instância superior da decisão do juiz da primeira vara da Fazenda Pública aqui da cidade. Vale ressaltar que os proprietários de academias aqui de Rio Preto fizeram várias manifestações, são 185 estabelecimentos aqui na cidade, de acordo com o Conselho Regional de Educação Física, emprega 2 mil pessoas, tem 65 mil alunos e é um setor que movimenta aí, Casagrande, 5 milhões de reais, né? Então, agora é aguardar se a ACIRP, né? A ACIRP vai recorrer e aguardar para ver se eles vão conseguir, de fato, reverter a decisão do juiz Adilson Araque Ribeiro aqui de Rio Preto. É, mais um dos assuntos polêmicos, né? Durante todo esse período de quarentena, acaba sendo inevitável, assim como o comércio tenta fazer ali em algumas cidades, como nós mostramos com o Nakata, essa briga na justiça, em Rio Preto são as academias que estão aí nessa linha de frente. Existem academias em outras cidades da região, Joyce, que apostaram ali em outras formas de renda, né? Outras fontes de renda, por exemplo, aluguel de bicicletas, aluguel de esteiras, de equipamentos, aulas ali de treinos funcionais, pagando uma pequena quantia para fazer pela internet, enfim, obviamente, não paga a conta toda, mas acaba diminuindo um pouco o prejuízo, né? É naquele período de crise que tem que tentar se reinventar para, pelo menos, ali, ficar com o menor volume de dívidas possível. Vamos continuar acompanhando essa história porque é realmente um setor bastante importante para a economia de Rio Preto. Obrigado, viu, Joyce?